Ah, droga! No recadinho da Baby dizia... Jogo fofinho! Isso não parece fofinho pra mim! Certamente que sim! Peraí, eu ouvi alguma coisa! Droga! Eu sei o que você tá pensando! Você tá pensando que eu tô jogando muitos jogos com o Jumisquet e que eu tô ficando maluca! É, mas eu tenho certeza que eu ouvi alguma coisa! Certamente que sim! Mas eu acho que você deve tá com razão! Ai, meu Deus! Droga! A saída tá trancada! E eu acho que o único jeito de sair daqui é pela torre! Isso mesmo! A gente sobe até o lugar mais alto da torre mais alta e encontra a saída lá! Ou pula pela janela e cai no jardim! As duas opções dão certo! Droga! Essa escada não tem fim! Três dias depois... Ai, nossa! Finalmente! Peraí, tem uma grade e uma garota atrapalhando a passagem até a janela! What? Droga! Droga! Meu plano foi por água abaixo! Prêmio! 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 Já era hora, Igor! Eu estava achando que você tinha esquecido... Você não é o Egor? Não. Você também não se parece com os outros capangas? Você trabalha pro meu pai? Não, eu vim aqui pedir ajuda pra armar o meu carro. Por acaso, você tem alguma comida aí? O quê? Eu mal conheci essa garota e ela já quer comer o meu sanduíche. Nem morta. O Egor já não aparece há mais de um dia e eu tô morrendo de fome. Eu não vou dividir o meu sanduíche com você, garota. O quê? Sem comida. Ele disse, por que você tá trancada nessa gaiola? O que será que ela aprontou? Ah não, será que ela é o gatinho do mal? Gente, o que vocês acham? Eu acho que ela é o gatinho do mal. Disfarçado. Ai meu Deus. Papai diz que é pra mim a proteção. Ninguém pode me machucar quando eu estou aqui. Quem quer te machucar? Estranhos. Ou talvez alguém como você. O que? Eu não vou te machucar. Como eu posso ter certeza? Papai disse que eu não posso falar com estranhos. Então deixa eu me apresentar. O meu nome é John. E eu sou o entregador da lasanha delivery. Agora eu não sou mais um estranho. Qual é o seu nome? O meu nome é... Gilda. Tá, eu vou dizer que o nome dela é bonito. O que? Não é não. É um nome idiota. Não, não. Ele tem toda a razão. Ah, eu quero dizer... Oh, me desculpe. Quero dizer que é um bom nome. Obrigada. Agora que sabemos o nome um do outro, não somos mais estranhos. Então, tudo bem se conversarmos. Eu acho que sim. Então, Gilda. Quanto tempo você está nesse castelo? Estive nesse castelo a minha vida inteira. Papai disse que não é seguro sair dele. Isso é loucura. Seria bom sair, mas meu pai nunca permitiria. Mas está tudo bem. Eu tenho a minha janela e eu posso ver todo o lado de fora que eu quero. Mas não seria bom sair de casa e experimentar por si mesmo? Sim, eu acho que seria bom. Talvez só um pouquinho. O meu pai não poderia saber. Você tem alguma ideia de onde a chave possa estar? Acho que pode estar na sala de estudo. A última vez que Egor esteve aqui, ele deixou cair um papel com um número rabiscado. Acho que pode ser o código da sala. Os números são 111. Isso está muito esquisito. Se você pegar a chave, eu poderia ir até o lado de fora com você. Mas só um pouquinho. O papai ficaria muito zangado comigo se descobrisse que eu deixei o castelo. Nossa, essa menina é muito estranha. Eu vou achar a saída e não vou voltar aqui nunca mais. Eu sei o que você está pensando. Laura, você é egoísta. Tem que ajudar a garotinha. Gente, a garota é esquisita. Eu tenho 99% de certeza que ela tem 100% de chance de ser o gatinho do mal disfarçado. Oi, gente. Hoje nós vamos jogar um jogo super legal. Aham, sim. Mas antes eu tenho um desafio para você. Isso mesmo que você ouviu. Eu vou contar até 3 e vocês vão ter que deixar o like enquanto eu estou contando. Eu sei. É bem difícil. Então, se prepara. Preparados? É claro. Valendo. 1, 2, 3. Agora, deixa o like. E aí, conseguiu? Eu quero saber quem conseguiu. Então, deixa o recado aqui nos comentários se você foi rápido e deixou o like. Ah, e se inscreva nas nossas redes sociais. E caso você não seja inscrito no canal Boing Boing Studio, se inscreva, pois só você pode ajudar a Boing Boing Studio a chegar a 500 mil inscritos. E agora, chega de conversa, Ballora. E vamos jogar. Bora! Eu não sei vocês, mas eu não vou ficar aqui bobeando. E aí, eu acho que é essa sala. Droga, onde está essa chave? Ela disse que estava aqui. Será que ela mentiu? Para mim? Isso é uma martilha. Achei a chave. Peraí, o meu nariz está coçando. E se na verdade essa chave for a chave da porta de saída? E aquela garotinha barra gato do mal? Está me enganando. Eu solto ela e ela me prende na cela. What? Se ela está presa naquela cela, deve ter um bom motivo. Quer saber? Eu vou continuar procurando a saída. Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário. Um beijo para vocês. Tchau!